Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que veia bom Menina, fica à vontade, ele me passa a pescar Me liga, mas tá junto com a nossa conversa Já tá me liga, mas tá se calada Quero que você não vai ter um lugar a dançar Até eu só raiar Já tá me liga, mas tá se calada É umakliqueira oferta e ela não vai ter um lugar a dançar Sim e o sim vai Rola Che 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 aqueles che 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 Me lavo rima Che 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 Me lavo rima Dar me lo sé Eu já Não quero E se alcança E se der quietão Amoram 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 Amoram